As ameaças são várias, primeiro a discriminação, isso é comum no Brasil, a discriminação, apesar de ser um país que tem uma das leis mais bonitas, mais lindas do mundo, mas infelizmente só está no papel. Também a falta de demarcação das terras, também isso é uma grande ameaça porque nos afeta diretamente, indiretamente, fisicamente e culturalmente. Também os projetos de desenvolvimento que o governo fala, esse também é um alvo que nos atinge também diretamente. A questão da mineração no nosso território, a questão do desmatamento também, na verdade a gente nem fala tanto já em desmatamento no nosso território porque já não há o que desmatar, já não tem o que desmatar. Nossa região que fica próxima à capital, elas são muito visada com a questão do agronegócio.